Estamos em um momento mágico, que o Neumônio na maior... Vai aí, Neumônio, o Brasil está te vendo, o Xinguara está te vendo! O que é que eu estou mais ouvindo? Ele morre! Neumônio na escada de 40! É que o Neumônio na escada da gente! Dizeram que quase caiu ali, quase que não veio o menino! É que o Neumônio está um dia e meio nela! Vamos embora! Pode! Pode! Depois dessa aqui o coquinho vai aumentar seu salário! Porra! Mas ela não veio não? Aí é só... Ah, ok! Mas não tem prego, ué! Como é que você quer que prego? Mas deve ter vindo, ué! É um bagulhinho! Mas é para ela assinar a joia, entendeu? Esse vídeo aqui é para mostrar para a esposa de Neumônio como é que ele é macho! Que não casou com qualquer um não! Oh! É mesmo! Primeiro carioca macho, ó! Não, senhor! Não, mas é só isso mesmo! Deixa eu te falar um negócio! Você vai mexendo, você não vai dar para você mexer lá hoje não, né? Fala! Não vai dar pra você mexer na região, né? Não, não. Por que você não tira o dinheiro a coisa? Você dá pra matar tudo? É a coisa mais graçada do mundo! Não! Hum! O que você tem que fazer? Mas esse hatch de novo, velho! Tá ligando pro hatch de novo! Nossa, mãe! Não deu conta não! Uai, vê aí! O que você tem que fazer aí? Uai, nem o jeito seu, velho! Vem, vem, vem! Hum! O que você já tá tendo um hatch? Não! Nenhum lá no Brasil não trabalha! O daqui também não trabalha! Fazer o que, né? Família isso! Eu trabalhei com dois caras mole aqui! É o marasma do Regi, né? Fala! 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 Fala com você aqui! E o outro tá ali subindo! Eu conversando com você! Com o outro perto! Você tá na cacunda perdado! Ah, mentira! E os outros dois... Os paulo sul lá! Tá lá embaixo! Tá, mané! Seu irmão, se ele tiver computador lá, ele vai ver a mentira sua! Vamo, Leomônio! Prega a última, Leomônio! Vamo lá só na torcida! É som! É som! Um! 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 Vamo lá HOLCIDO! Vai! Isso! Falta só uma e meia! Eu me deixo de chamou Enquanto você vem na rua é de boa Enquanto você vem na rua e diga pra mim é de boa Pega mais um, essa aqui doce Pega o sarafo e põe lá em cima não Então pra lá em cima Vou ter que ir Tira o saldo Lá vai o meu mano descendo agora a escada Eu vou ter que segurar a gravação Hã? Portulo? Você acha melhor que você faz? Não é, Portulo? Pode fazer, ué! Como é que eu vou segurar, meu amor? Tão pouco, meu Deus Aí, não tem jeito de segurar, não Põe ela no poste! Põe como é que é isso Olha, meu amor Não tem jeito da vida, não, como é que vai segurar? Aê! Põe a outra, amor Não tem jeito da vida, não 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 Tanto cartilho pra coisa, né, Portulo? Vamos prego só, xerarrolo! Não vai encher de prego, não Você tem que colocar os quadros também, pra depois não dar vacilo Pra fazer que não falo de novo lá, falo tudo errado Gente, essa escada do quilante Ela é igual a carrapéle Não, é Se eu falo, eu vou comprar outro Eu vou te falar aqui pra não comprar O nome dessa que é carrapéle Ela mexe Até hoje, até hoje, não precisa de comprar o seu escado? Pra que? Eu sou cortador? Pra que eu vou ficar com a carrapéle? Não! Como que é ruim aí? Você é um Tirou já passou bem pra mim? Já lembro que você falou até aí, daqui a chaminnha não tira É eu lembro isso aí Não, mas eu já ferro, eu já fiz tempo A malagem né meu mole, você ta trabalhando em uma escada de 32 de 40 e na de 24 ali As peçinhas dele tudo retinho E aí, se eu caso ajudasse, o chaminnha já tava feito já muito tempo Já tava com os cornes colocados, e os cornes que pôs aí, você tem que fazer reparo nos cornes deles. É, todo dia eu tenho que tomar os cornes deles. Ah, vou abrir ela, fica muito em pé. É, tira aí, tira esse drip cap aí, coloca ali pra nós, por favor. Pimenta no cu dos outros é o que? Hum, é fresco. Até agora o telefone, velho. Não trabalha mais não, não deu milíquio. O negócio dele é só o telefone na escada de 24. Vamos lá, meu irmão, vamos lá a torcida de novo. Vamos filmar ele de pé pra ter certeza que é ele. Já foi piloto de avião, meu irmão? Já. Sério mesmo? Você tá vendo o seu culão, você dentro do avião? Já, meu irmão. Ou você até pagou o vintão pra voar lá sobre a cidade? Pagou, meu irmão. Então você pilota? Eu vou piloto até... até a roça. Você tem o prever? Eu tenho o prever de... Eu sou uma piloto. Bota fé não, é só seu vício. Pega outra, Fênix. Pega outra, pega outra. Essa aí tá. Dá outra pra ele aí, Chirava. Minha pistola aí. Por que você tá me dando problema? Pega outra. Essa aí já criou ela na bunda dos... Por que a gente tava abrindo? Vamos, 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 vamos. Tem o que faz. Play em cima. Vamos, daqui a pouco tem como pôr no YouTube. Pega outra, Fênix. Escada. Pega outra, Fênix. Olha a curva da escada. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Você tá com medo mesmo, meu irmão? Você tá brincando comigo? Medo de que, rapaz? Escada. É um homem ou saco de bolsa? Só pra mentira. Se não, a escada de 24 fica rotando pra cá. O céu... O céu hoje tá azul, ensolarado. Neumônio pregando a penúltima peça. Não dá nada. A pete vem um pouco grande. Agora a pistola agarrou. Ae, tem até torcida, olhando, ó. Parou a alfarenta pra ver o neumônio pra trabalhar, ó. Precisa, minha peça tá aberta, ae. Pra pregar outra, depois da manhã, quando eu subir aí pra arrumar a tampa, ae. Ele é bom, bicho. Ele tem que pregar só na ponta, que ele tem que pegar, pensa aí, cara. Ele nunca tem que pregar na ponta, tão vale um pouquinho. Ae, meu irmão, vai só descer fechando as peças aí, ó. Tem uma peça aberta aí, tá vendo? Sim, sim, vamos. É de baixo, pode vir, é de baixo, é de baixo, ó. Tá abertinho, ó. Ae, ó, tá no rumo de sua mão aí. É isso. Fui.